Os lagartos de chifre pertencem à família Frinossomatidae, são muitas vezes referidos como os sapos de chifre. Isso devido a sua forma achatada, eles conferem uma aparência semelhante a sapos. Existem mais de uma dúzia de espécies conhecidas, em sua maioria encontradas no deserto e ambientes semiáridos das América Central e do Norte, desde a Guatemala até o sul do Canadá. Esses animais são facilmente identificados pela coroa formidável de chifres na cabeça e pelos números de espinhos ao longo do corpo. Alimentam-se principalmente de formigas, mas também podem consumir outros tipos de insetos, como gafanhotos, besouros e aranhas, por exemplo. Dependendo do ambiente em que vive, sua coloração pode variar entre amarelada, cinzento, marrom e avermelhado, o que lhes proporciona uma camuflagem considerável. Devido a isso, a sua primeira defesa geralmente é a detecção. Apesar de suas características pontiagudas ao longo do corpo, os lagartos de chifres são predados por diversas criaturas, incluindo falcões, corvos, cobras, cães, lobos e coiotes. Consequentemente, além de sua camuflagem natural, eles desenvolveram outros talentos notáveis. Se um predador se aproximar, os lagartos podem tomar diversas medidas. Por exemplo, podem correr disparadamente em rajadas curtas e parar abruptamente e ficar imóvel por alguns segundos, isso para confundir o predador. Se isso não funcionar, eles podem inflar seu corpo para aparecerem maiores e mais difíceis de engolir. Eles são capazes também de inflar até duas vezes o tamanho do seu corpo normal, ficando semelhante a um balão espinhoso. Se mesmo assim essas táticas não forem o suficiente, pelo menos quatro espécies de lagartos de chifre têm um truque adicional que é muito intrigante na natureza. Eles podem utilizar um dos mecanismos de defesa mais bizarros do reino animal, que são cuspir sangue no adversário, mas não pela boca, eles fazem isso pelos seus olhos. E o mais incrível é que esses répteis são capazes de fazer jorrar esse fluxo de sangue a partir do canto dos olhos por uma distância de até um metro, sendo algo muito exclusivo desse carinha e muito bizarro no reino animal. ... ... ...